Este capítulo trata de responsabilidade. Um provérbio popular indicava que os filhos eram responsáveis pelos pecados dos pais. O fato de os dentes dos filhos ficarem ásperos representava o sofrimento que os judeus achavam que viera sobre eles em consequência do pecado de seus pais. É verdade que más escolhas e ações dos pais podem prejudicar os filhos, mas afirmar que o sofrimento ocorria unicamente em função dos erros dos pais equivalia a fugir da própria responsabilidade pelas más escolhas e ações. Ou seja, os compatriotas de Ezequiel estavam acusando falsamente a Deus de infligir-lhes a punição por um pecado em que não tinham responsabilidade. Na verdade, eles eram culpados porque eles fizeram más escolhas. De modo que este capítulo, o 18, mostra como Deus lida com um pai justo, com o filho perverso de um pai justo, com o filho justo de um pai perverso, com um homem perverso que se arrepende e com um homem justo que se desvia. Em todos esses casos, Deus defende a sua justiça e chama a todos nós ao arrependimento. A mensagem mais poderosa está no último versículo, onde Deus enfatiza a sua misericórdia e seu desejo de que vivamos, mas que para isso devemos converter-nos sinceramente a Ele. Aproveite o dia de hoje para fazer um exame do seu coração, da sua mente, da sua consciência e, se necessário, peça perdão a Deus e volte aos braços do Pai. Um dia de muitas bênçãos. 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 Obrigado.